A proteção, Jesus estava valorizando o poder de santificação dessa igreja A Bíblia diz em igreja, capítulo 9, verso 8 Em todo o tempo, desejam altas as suas vestes E nunca falte o olho sobre a tua cabeça A Bíblia diz em que a paz com todos E a santificação diz em que a qual ninguém era a Deus Desde a buscar a sua igreja, lavada pelo seu sangue Velocidade é de vida pelo sangue do bordeiro Sabe o que Deus está dizendo? Que o poder de santificação que a igreja tem Não vai deixar a igreja imune no pecado Desde a espera que nenhum de nós Pareu-se pecar Provisão do poder da palavra Perde o seu poder O calvário perde o poder A obra da cruz perde o poder Um dia eu moro sobre a terra De deixar de pecar A terra não é lugar mais pra ele Porque o poder estivermos aqui Prova a vossa dos mortos E aquele que diz que o peca já está pecando Porque nós somos de uma descendência Cercade nossa Agora o que Deus espera de todos nós É que quando nós ficarmos Nossos arrependeram de nossos pecados Chegaram o calvário Você foi pegado A cruz vai ser boificada Veio a sina pra você Você que chegou aqui Cagando um peso de culpa Você que chegou por mim Porque o serro se sentia a dores A dor das suas vagas Chegando no presente momento O mundo do passado O que Jesus está dizendo Eu vou lançar no ar Mas que esse reino Toma essas duas Deseiras e as coisas E porque a dor da paixão Jesus veio Para a santidade Ele veio Para purificar o homem